Como fazer sem fim o que aqui o Rasakuca não posta vídeo de kit de maquiagem? Eu trago a solução pra vocês! Aqui nessa maleta vocês podem encontrar de tudo pelo melhor preço que vocês podem encontrar do mercado! Tem base, tem rimeu caseiro, tem pó caseiro, tudo em 10 vezes, sem juros, no cartão, no crediário, sem dinheiro entrando nós estamos aceitando! Ah, mas olha o tipo dessas pessoas, a gente sai por 1 segundo e já estamos aprontando, né? Mas fazia um tempo que você não postava vídeo e eu tentei fazer o melhor pra kit de maquiagem? Olha só, escuta aqui, eu vou falar pra você e pra vocês! Não vendemos kit de maquiagem até porque já tem 30 vídeos e elas podem fazer as maquiagens que elas quiserem sem gastar nada! Mas poxa! Ai cara de boi! Eu ensinei muitos e muitos e muitos e muitos e muitos bilhões de itens! Poderia abrir uma fábrica de maquiagem caseira, não é mesmo? Muitas vezes você assiste um vídeo e gosta de um item específico daquele vídeo, gosta de um item daquele outro vídeo... E eu também sou assim! Por mais que eu tenho feito todos os itens e eu gosto da maioria dos vídeos, tem alguns itens que ficaram marcados no meu coração, que eu fui usando com o tempo e que eu também aperfeiçoei eles! Tudo isso vocês vão ver no vídeo de hoje! E eu queria dar os parabéns também pra Valéria Silva que ganhou o último presentinho do vídeo de sábado! Se você não foi sortuda dessa vez ou a sortuda dessa vez, calma! Que amanhã eu vou anunciar um outro presentinho pra vocês! Samba! Nossa, eu tô com fome! E um dos meus itens favoritos não só de maquiagem caseira, como na vida mesmo, é base! Porque base é um negócio que a gente usa todo dia e tem que ser uma coisa boa! E justamente como eu penso, cara, eu uso base todo santo dia e eu morro de preguiça de cuidar da minha pele! Então eu gosto muito dessa receita porque eu consigo misturar todos os ingredientes que eu preciso pra deixar a minha pele maravilhosa e ainda dá aquela corzinha da saúde! Sabe qual a corzinha da saúde? Então pra começar a fazer minha base, primeiro eu vou pegar um pó Eu tô usando um pó compacto que é um pouquinho mais escuro que a minha pele que eu nunca ia usar Só que assim, mesmo ele sendo mais escuro que a minha pele, ele não é escuro o suficiente pra eu usar como um bronzer, por exemplo Então eu pensei, cara, não serve pra isso, não serve com aquilo! Então vamos transformar ali numa base! Então eu desmanchei ele todinho, eu coloquei no potinho, dei uma picadinha ali com o palito E pra dar uma corzinha eu peguei uma sombra também e coloquei algumas cores de sombra, como por exemplo O amarelo, pra deixar um pouco mais amarelado, porque minha pele tem um tom um pouco mais amarelo, né? Um pouquinho de branco, até porque era um pó um pouquinho mais escuro que a minha pele, né? E rosa, pro tom de saúde, como eu disse! E isso é uma mistura básica, qualquer coisa que você for criar, que você queira ter um tom de pele, você vai colocar um tom de marrom, um tom de amarelo, um de branco e um de rosa Depois que eu fiz a minha mistura, eu tô colocando um pouquinho de água micelar Isso é uma coisa que eu não fazia antes, no primeiro kit de maquiagem, quando eu ensinei essa receita ou algo parecido Porque na época eu nem sabia o que que era a água micelar, né? Então... Eu não sabia que existia Coloquei ali mais um pouquinho e eu vou misturar Por que que eu tô fazendo isso agora? Porque depois que eu colocar os ingredientes cremosos não vai ficar cheio de pelotas Então agora eu garanto que tudo está cremoso, não tem pelotas E aí eu vou acrescentando os outros ingredientes que vão dar lida a minha base Ali eu coloquei um pouquinho de protetor solar Atenção que o protetor solar que eu estou usando é um protetor já pra pele Que ele não deixa a pele oleosa, porque isso é muito importante até pra fixar a sua base no rosto Se for um protetor de corpo, por exemplo, que deixa aquela pele bem pegajosa e oleosa, não vai funcionar Coloquei também um hidratante facial, que é sempre bom, sempre preciso, né? E misturo, misturo, misturo os dois, até formar uma coisa bem homogênea Agora praticamente já está pronta a sua base, olha só a cobertura dela Tô passando ali na minha mão pra vocês verem Ela fica com uma cobertura meio leve, mas ainda é uma boa cobertura Mas eu quero dar um toque a mais, que é o melhoramento que eu falei pra você Então eu peguei um pouquinho de iluminador facial e tô passando ali Essa é uma ideia que me deu na telha depois, porque senão eu teria feito ali junto Os ingredientes de pó, em pó que eu usei antes de colocar água no celular Mas eu só pensei nisso depois Coloquei um iluminador e eu achei que não ficou muito bem no tom da minha pele, sabe? Por isso eu peguei um pouquinho de base fluida, que é essa da Butch aí Se você não tiver, não precisa, como eu disse, a base já estava pronta antes Mas é só pra eu dar um efeito melhor e coloquei ali Porque ela é um pouquinho mais clara, então eu consigo equilibrar as cores Mistura, 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 mistura Olha só, ela fica com uma consistência muito boa Já fica com aquela base iluminada das gringas E fica com uma cobertura muito ótima também Por causa da ajuda da base fluida que eu coloquei Ah, agora sim, tá no jeito que eu queria Maravilhosa! E aí eu faço só esse produto e se eu esquecer de passar protetor ou de passar hidratante, tudo bem Porque já tem na minha base Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Porque rosa e coco é saúde! Rosa e coco é... Enfim... Essa mistura que eu fiz eu tenho que guardar em algum lugar pra ela não ressecar e nem estragar Então eu coloquei dentro desse potinho aí de vidro coisinha mais neném desse mundo Que eu ganhei de uma marca que me mandou um brigadeiro Aí eu lavei e falei É ruim que eu vou jogar esse potinho fora, né? Vamos guardar pra maquiagem E aí que vai ficar minha base Quando eu for usar é só eu pegar e aplicar em todo o meu face O item 2 também é muito da hora Um dos meus preferidos que é a sombra e pó Porque é um dos itens que eu ensinei aqui que eles mais funcionam mesmo Que fica com uma pigmentação assim ó Top das galáxias Melhor até que muita sombra que eu comprei assim de loja, sabe? E pra isso tudo você vai usar apenas maisena Corante alimentar que como vocês viram ali no começo Tem de todas as cores possíveis do mundo E álcool Mas não se preocupem porque o álcool não vai fazer mal Porque a gente tá colocando ele só pra dar liga Depois ele vai evaporar todinho E tá tranquilo, tá jóia! E como eu disse você pode fazer de várias cores Então eu quero fazer uma paletinha assim ó De sombra fácil, sabe? Sombra cheeee Cheguei Cheguei chegando Essa sobra mesmo Então eu fiz uma roxa Mas assim, bem roxa, bem forte Depois eu fiz uma bem rosa E é a mesma coisa, o mesmo procedimento pra qualquer cor que você for usar E se você quiser você pode também misturar uma cor na outra E fazer vários tons assim, uma paleta inteira E aí você coloca uma colher de maisena Pode ser tá álcool também Mas eu gosto muito da maisena E algumas gotas de tinta comestível Bastante Porque quanto mais tinta você colocar Por mais que pareça muito forte É melhor pra pigmentar bem depois E álcool você vai colocando aos poucos Até ele ficar uma consistência assim Não tão líquida Mas também não pode ficar muito dura Entendeu? Uma consistência meio termo Aquela consistência de maisena mesmo Que você bate e ela fica dura Mas se você mexer Ela se mexe junto E pra vocês verem que dá pra fazer de todas as cores Mesmo, mesmo, mesmo Eu fiz um bem preto Porque ela virou uma sopa e não quis a consistência Por isso aos poucos eu fui colocando um pouquinho mais de maisena Até ela ficar numa boa consistência Agora nessa palitinha minha Que tinha umas sombras ali que tinham acabado já Eu limpei ela bem Deixei ela bem bonitinha E eu fui colocando com a colherzinha ali ó Uma gotinha em cada recipiente Coloquei a roxa Coloquei a rosa Que tá bem vermelha Acho que essa é vermelha mesmo Agora sim que eu vou colocar a rosa Que aí no vídeo nem dá pra ver diferença muito entre uma e outra né Mas tem bastante diferença E lá embaixo eu coloquei do preto Ó, ela já vai se assentando Não tem nem que botar em muita quantidade não E aí com a faquinha eu fui ajustando Espalhando bem Com calma E agora que é a parte que a gente vai prensar Que a gente vai fazer a extração do álcool dessa sombra Pra fazer isso eu peguei papel higiênico limpo Pelo amor de Deus Papel higiênico bem limpinho Aquele nunca usado assim Que não passou nem perto do banheiro Que é esse mesmo Eu vou dobrar um pedacinho E vou encaixar em cima da minha sombra E vou com o dedo dando apertadinhas assim ó Com papel higiênico e sugando o líquido tá vendo Mas eu faço assim ó Sem pressa porque senão vai misturar uma cor na outra Não é isso que a gente quer né Olha lá o meu roxo ficou tão roxo que ele virou azul Vai tudo bem né Vai ter o que E eu faço isso umas 3 vezes Porque na primeira vez que eu vou colocar o papel Ele vai ficar totalmente molhado Aí eu tiro Coloco o papel novo Aperto de novo 3 vezes E aí eu deixo secando Quando ele estiver bem sequinho Você já pode testar e passar no olho Olha a pigmentação desse negócio Olha esse rosa gente Esse não é maravilhoso Olha o vermelho Eu fiquei muito chocada com o vermelho gente Olha isso O azulzinho Que era pra ser roxo Mas ficou azul fazer o que E o preto ele ficou com fundo Um pouco de marrom Não entendi porque Acho que é porque eu tava com o dedo sujo no vermelho ainda Na hora que eu passei Mas ficou muito legal também né Vamos combinar Esse próximo item também é uma palhetinha Que eu vou carregar pra cima e pra baixo Pra mim funciona muito E nossa Você não tem noção de quantas vezes a receita Mas é claro que eu dei uma melhoradinha também básica né O que eu vou fazer são batons Eu vou fazer minhas cores preferidas de batons As que eu mais gosto na vida E eu vou conseguir carregar isso num potinho só E levar pra cima e pra baixo Sem nenhum acidente O quanto que eu vou precisar nessa receita É uma gotinha de base A base que você usa mesmo Que você tem aí em casa E um pouquinho de sombra Quanto mais sombra você colocar Mais forte vai ficar seu batom Quanto menos sombra você colocar Mais com o tom da base Ele vai ficar só que com a nuance da cor que você quer Aí sim ele vai ficar tipo assim Se você colocar pouca sombra Ele vai ficar um nude e um azar Mas eu quero um batom 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 forte Então eu coloquei bastante E a hora que eu vi que eu coloquei mais sombra do que base né Eu coloquei um pouquinho mais de base E eu fui misturando Isso daí você tem que ter paciência Tem que fazer de boa Com calma Opa Tranquilidade E eu fiz três cores Uma com um tom de rosa Outro com o tom de laranja E outro com o tom de rosa É também Um ficou vinho Outro com laranja Outro com meio rosa E a mesma coisa Você vai misturando e misturando com a base Até ficar bem homogêneo Até você não ver mais o tom da base E você não ver tanta pelotinha Tá vendo E eu gosto muito gente É um dos meus batons preferidos mesmo Porque eu gosto do tom que fica da base no fundo Porque não fica aquela coisa tão fácil Então cheguei Fica um negócio assim com um tom meio nude Sabe Eu gosto Gosto muito E quando eu terminei Aí que entra a parte que eu resolvi dar uma aprimorada Porque quando eu usava esse batom Ele era só a base Que geralmente era mate Com sombra Então automaticamente Se eu usasse todo dia Ele dava uma ressecada na minha boca Por isso eu resolvi colocar uma gotinha dessas essências Sabe Tipo o farsalho Então eu coloco uma gotinha ali e misturo Porque ele já é um super hidratante E a mesma coisa da minha primeira base Que eu poderia usar uma base normal de mercado Mas eu gosto de usar a caseira de verdade Porque ela já protege meu rosto E a mesma coisa esse batom Eu poderia usar um batom normal Só que nem todo batom vem com hidratante E o meu Vem super hidratante Porque eu mesmo coloco o meu ponto de hidratação E aí na hora que você for usar Olha só a pigmentação deles É a mesma consistência de batom gente É maravilhoso Ele seca bem Ele pigmenta bem E ele fica bem lindo na boca Sério E agora claro que esse é um dos itens que eu mais amo na vida Não só o caseiro Como qualquer um Porque a minha maquiagem hoje ela não existe mais Sem o belo do maravilhoso de iluminador É uma coisa que vicia Antes quando eu comecei a fazer maquiagem Eu nunca comprava iluminador E eu ficava tipo assim Ah isso é uma coisa desnecessária Eu consigo fazer uma maquiagem sem iluminador né Pra que que eu vou comprar e gastar dinheiro com isso Só que daí eu comecei a fazer meu próprio iluminador E é uma receita que eu amo muito Porque gente É viciante De verdade Uma vez que você passa um iluminador bom no seu rosto Você nunca mais vai conseguir se olhar no espelho Sem passar um iluminador É como se ele fosse o toque final O passe da maquiagem E isso Essa receita assim ó É bem simples e não é nem um pouco fixa sabe Você vai colocando o que você tiver Então pra fazer a base eu coloquei uma colher de maisena E aí eu fui colocando tudo que eu encontrei na minha casa que brilhava Então sombra Eu dei uma raspadinha nas minhas sombras que brilhavam Sombra pigmento Glitter Até purpurina Que é essa que você compra em papelaria eu coloquei também Tem umas purpurinas comestíveis que é legal Que elas brilham bastante também Dá pra colocar tudo que brilha Eu acrescentei nessa receita Só que é importante que não seja glitter muito grande Porque senão vai ficar aparecendo Eu não gosto Eu gosto que fique mais suave Então eu coloco as coisas que brilham Mas que são fininhas entendeu E aquela mesma lance da base pra deixar com um tom de saúde Eu coloquei um pouquinho de rosa Um pouquinho de amarelo E um pouquinho de branco E gente olha o brilho disso daí quando eu coloco o álcool em cima Olha isso daí gente Cara sensacional Só por esse brilho você já consegue ter uma noção de como é que vai ficar esse iluminador né E ele funciona mesmo Ele é muito pigmentado Então eu misturo tudo 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 Ele tem que ficar brilhoso assim Se ele não ficar brilhoso na hora que você colocar o álcool Ele não vai ficar brilhoso na hora que passar na sua pele E aí e o potinho limpo desses que tinha um pó Aquele mesmo que eu usei na primeira receita Então eu utilizei o pote Eu tô colocando ali a minha misturinha de iluminador Do jeito que tá aí você já pode fechar e esperar secar e pronto Mas eu quero dar aquele detalhe extra né Então eu peguei um pózinho solto de sombra pigmento e fui jogando em cima Desse jeito mesmo ó Pá 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 Fui polvilhando em cima Pra ele ficar com esse detalhe Esse marmorizado legal que tá em cima Agora a mesma coisa básica de todo grande especialista em fazer maquiagem em casa Que é pegar o papel higiênico dobrar e colocar em cima e macetar Pegar o papel higiênico dobrar e colocar em cima e macetar E de novo pegar o papel higiênico dobrar e colocar em cima e macetar Agora você deixa secar bem Eu gosto de deixar de um dia pro outro Pra ele ficar bem sequinho mesmo E você já pode carregar e usar nas suas maquiagens E olha só que coisa mais maravilhosa desse mundo Boa noite reconocem até hoje Saima 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 Saima